Música Bom dia irmãos queridos, nesta terça-feira é dia 21 de maio. Bom dia queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 19 a 28. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Hoje meditamos sobre o apedrejamento de Paulo, salvo por milagre, que com uma coragem imensa, entra de novo dentro da mesma cidade que o apedrejou. Como Jesus fez na última ceia, Paulo está mais preocupado em encorajar seu grupinho de discípulos do que salvar a sua pele. Por isso que sua palavra tinha tanta eficácia. Seu exemplo arrastava mais do que as palavras. Cada um de nós, hoje, pode se perguntar, como é a minha atitude diante dos sofrimentos? Eu fujo deles? Mas se eles são a passarela para o céu, como vou me salvar se os evito? Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Lístra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jesuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilia. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinha saído entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor Graças a Deus Neste mês de maio, acompanhamos as peripécias evangelizadoras de São Paulo. Estamos na sua primeira viagem missionária. Hoje, começamos com as viagens missionárias de São Paulo, que começou em Antioquia e terminou em Antioquia. quilômetros e quilômetros andando de navio ou a pé ou com os pobres meios daquele tempo, enfrentando perigos e dificuldades, até que, em uma pequena cidade, Paulo se encontra com a morte cara a cara. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando-o morto. O que aconteceu a Santo Estevão, hoje acontece a Paulo. Mas Deus o salva, porque precisa que ele continue a sua missão de evangelizador destemidamente. Paulo não para nem diante das pedradas. Enquanto todos o acham morto, ele se levanta e volta dentro da cidade que acabou de apedrejá-lo. Qualquer pessoa teria fugido para longe, mas ele não tem medo de continuar a sua obra. No dia seguinte, partiu para Derbe, com Barnabé. Depois de ter empregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Alistra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. O único interesse de Paulo e Barnabé é evangelizar, organizar bem as comunidades, colocar presbíteros, ou seja, responsáveis, coordenadores para cada uma delas. Pense um pouco. No dia seguinte ao apedrejamento, Paulo parte para anunciar o evangelho em Derbe. Qualquer um de nós teria procurado um pronto-socorro, ou uma internação, para curar os machucados, tirar uma chapa. No final da conta, são pedras e não rosas, que lhe lançaram contra. A nossa coragem, o nosso entusiasmo, a nossa vontade de trabalhar, está atrelada ao amor que temos por Jesus. Paulo tinha um amor imenso por Jesus, e não cuidava do que acontecia ao seu físico. Quem olha para Jesus não tem tempo de olhar para seus machucados. Qual era o segredo de Paulo? Sem dúvida, a sua intimidade com Jesus. Para mim, viver é Cristo, e morrer é um ganho. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Colocando Jesus como centro da vida, todo o restante vem atrás. Vale a pena se interrogar, irmãos, qual é a causa da minha fraqueza? Não será o fato que eu fico contemplando mais as minhas chagas do que Jesus Cristo? Digo que o amo e sucumbo à primeira alfinetada que recebo por causa dele? Irmãos, precisamos entender que é preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. A vida de São Paulo é uma luz para nós. São Paulo diz Trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder imenso vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não perdemos a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Vamos agora, irmãos, ler novamente a palavra que Deus hoje nos doa, para entender bem o que Deus quer de nós. Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos se rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Lístra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisidia, chegaram a Panfilia. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinha saído entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãs. E passaram, então, algum tempo com os discípulos. Vamos, neste momento, anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Amém. Amém. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a praticar a palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos refletir mais um pouco de qual forma concreta podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Permanecer firmes na fé. Paz e alegria a todos. Anunciar sem medo e sem cansar. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória a tua glória A tua glória quero conhecer triunfarei Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Não há outra coisa De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus danos Isso é parte de uma carreira De cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Não há outra questão Quando se é cristão Não há outra questão Não há outra questão Legenda Adriana Zanotto